Por favor, não desculpe, escute o que eu tenho pra te dizer. Marcelo Magalhães, volume 2. Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular que não pega eu acho que cortou Posso vazio, coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Marcelo Magalhães Marcelo Magalhães E aí